Cássaro! 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 Não sei que conluio é esse, entendeu? Que o pássaro não falou no nome do salgado. Deixa eu dar uma entradinha aí, Dino, para falar sobre isso. Por favor. Eu soube que houve algum tipo de documento no Conselho Deliberativo, deve até ter mandado aí para mim, sobre, ah, porque as declarações do Alexandre Pássaro e aí nós fizemos aqui, vamos levar para o Conselho Deliberativo alguma coisa nesse sentido. Eu espero que não vá ser discutido em Conselho Deliberativo a palavra de ex-funcionário incompetente do Vasco. Exato. Conselho Deliberativo é para tratar de coisa séria. Ah, porque o pássaro... Então chama, chama lá no Conselho Deliberativo, ou em qualquer lugar, ou na sala lá do centro da cidade para ele explicar lá o que ele quis dizer. Fala besteira, pô. Disse que tem, o cara, a agência de viagem cobra, presta dinheiro a 16%. O que você falou isso? Vai parar para pensar, não, isso aqui é beabá. É beabá, isso aqui a gente não vai discutir. E se quiser levar esse assunto para discussão, não é para levar para discussão em relação ao que esse ex-funcionário falou. É só para levar em termos de discussão? Vamos discutir se precisa ou não precisa? Na minha visão, fala-se em futebol moderno, fala-se em estrutura de futebol moderno, você tem que contratar alguém. Isso é normal. Você vai ter que contratar alguém. Se você vai pagar X ou Y, Z de comissão, isso é outra coisa. Agora, você tem que contratar alguém. Não é contratar um funcionário, botar um funcionário para fazer. Aí você volta, aí é clube, não é clube de primeira grandeza. Vocês acham que nos grandes clubes do futebol brasileiro, você tem lá um funcionário que resolve tudo e não há nenhuma empresa por trás? Claro que tem que haver. Porque você pode ter problemas, você pode ter um funcionário que no dia não consiga dar conta. E aí, como é que você resolve? Você vai ter que resolver através de uma empresa. Então, é melhor você ter uma empresa. Agora, isso é uma grande bobagem de ser discutido. Não pode ser discutido baseado no que esse rapaz falou. Porque ele falou besteira nisso, falou besteira em outras coisas. Agora, se ele tem lá o que, de alguma maneira, ele quer usar o Vasco para tentar dizer que ele é bom, foi uma péssima ideia. Que mostrou mais ainda, além da incompetência que ele tem no futebol, como gerente de futebol do Vasco, ainda tem para tratar desses assuntos. Para falar bobagem do jeito que falou. Agora, de alguma maneira, está aparecendo na mídia, etc. O que não pode é conselho deliberativo do Vasco se prestar isso. Você deliberativo do Vasco tem que se prestar coisas mais sérias. E não ficar com esses picuinhos políticos. que agora é porque estava lá na gestão do Cantelo, porque não sei o quê, e aí foi para outra gestão. Agora, mas a gestão do Salgado também mantém a mesma coisa. Não. Para chegar ao ponto de nós virmos na semana passada, o Júlio Brando dá uma declaração de que ele briga contra isso há nove anos. Há nove anos é o que eu falei. Há nove anos ele não pagava a mensalidade do Vasco. E está dizendo que briga contra isso há nove anos. Então vira tudo um grande um grande discurso político. Bobo. E não serve para nada, que não agregue em nada, que não resolve em nada. O que tinha para se falar em relação à questão de agência de viagem? Já foi dito lá atrás. Porque o Vasco, até 2008, o Vasco não pagava percentual de empresas de viagem. Era a GTI, que estava lá há cerca de 20 anos no clube. Depois disso, entrou uma empresa que era de um genro do Roberto Dinamita e tudo isso foi denunciado, etc. Por quê? Porque não é porque não pode ter uma empresa. Não é porque não pode ter um percentual. Até não tinha, até 2008. Mas é porque você levou uma coisa baseada em uma questão de família. Ponto. Agora ficar discutindo e agora vamos voltar. Ah, peraí, pô. Vamos falar de coisa mais séria, pô. Se o problema do Vasco fosse esse o problema, do percentual que pagou agora, ou que o Campelo pagou, não é essa a questão do Vasco. A questão do Vasco hoje, está nessa situação, é porque a direção entra, não cumpre ato trabalhista, a direção entra dizendo que vai entrar 150 milhões no Vasco, não entra porcaria nenhuma. O que entrou ainda foi dito que foi o Jorge Salgado que prestou. Que planejamento é esse? Que o dinheiro que entrou foi o Jorge Salgado e o dinheiro que entrou foi o Jorge Salgado que prestou, foi o Tales Magno, que veio da outra gestão, e que o Vasco tinha para receber. E aí venderam. E aí está se discutindo agora esse tipo de coisa? A gente pode discutir, por exemplo, que o Vasco está devendo no Maracanã, segundo há um mês atrás, o Vasco está devendo no Maracanã, consumo do Maracanã. Pode-se discutir isso. Pode-se discutir como é que essa gestão, o Vasco cai para a segunda divisão, primeira reunião que ela faz, qual é o objetivo? Expulsar sócio. Expulsar a Bela e Média do Vasco. Pupicuinha política. Ao longo do ano de 2021, pressionados porque os youtubers estavam falando a verdade sobre uma série de coisas que estavam acontecendo dentro do Vasco, temos que controlar os youtubers. não é a casaca, não, estou falando dos youtubers esses que entram aí em canais. Casaca já é um canal que existe há muito tempo. Mas, não porque falou, porque o fulano. São essas preocupações. Preocupação com o time, preocupação para subir no ano passado, não tiveram. Preocupação de tirar esse incompetente no futebol desse pássaro no meio do caminho, não tiveram. Agora, trouxeram um técnico atrás do outro. um deles foi o Fernando Diniz. Um jogador que eles tiraram foi o Germano Cano. E como é que está o Fluminense hoje? então isso tudo tem que ser visto. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto